Ora lá, vocês notaram que WandaVision e todo, principalmente o final de Loki, estavam completamente interligados? Aparentemente, muita coisa que estava acontecendo, que ocorreu na série do Loki, dos Lokis, tinha um porém. Tudo que estava acontecendo no universo de Loki era simultâneo com o universo da Wanda. Então, o movimento final de vingança da Sylvie, Loki e Sylvie, acarretou nas ramificações do multiverso e a guerra do multiverso vai acontecer novamente, graças a ela. Ficou feliz com o que ela fez? Talvez, né? Era pra acontecer. Trazendo muito trabalho pro Loki, por isso que ele vai ter a sua parecida em Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Além da Wanda, ele também vai aparecer lá. Mas, vamos chegar nos poréns. Aí, chegamos na cena da Wanda e o Dark Holt, ela estudando o Dark Holt e ela escuta a voz dos filhos. Isso. Tudo indica que quando a Sylvie matou o cara lá, esqueci o nome dele, o Khan, né? Quando ela matou ele e ramificou tudo, foi quando abriu as passagens do multiverso, né? E assim, a Wanda estava lá, linda e plena, estudando o Dark Holt, tentando trazer uma solução pra achar os filhos. E essa mesma abertura fez os gêmeos gritarem por ela no final. Ou seja, no final de WandaVision, graças a ver a abertura do multiverso com o auxílio da Sylvie, sem nem imaginar, a Wanda conseguiu contactar uma das variantes dos filhos dela. Então, nós conheceremos os filhos dela. Tanto que eles estão confirmados no filme do Doutor Estranho, mas são uma variante. Eles têm toda a memória com a mamãe Wanda, mas não é essa mamãe Wanda. E eles não lembram de toda a parte do X, não. Porque a vida deles pode ter uma coisa horrível de outra forma. E aí, o que você achou disso? Das séries terem passado simultaneamente. Se você notou, fala aí.